Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, alegria De estarmos juntos aqui, congregados, orando ao redor da Mãe Maria Mãe de Deus e Nossa, escutando a palavra de Deus Esta alegria fecunde o seu coração Devolva a esperança que nós precisamos Como uma lâmpada acesa, nos movendo na direção do amor de nosso Deus Movendo-nos na direção do amor de nosso Deus Pensando o mundo em que vivemos Nos seus descompassos, nas suas muitas dificuldades E no meio deste mundo descompassado e de muitas dificuldades Nele precisamos estar presentes, como igreja Por isso é preciso ter a força da palavra A luz da palavra como lâmpada para os nossos pés A igreja precisa patentear sempre mais grande paciência Isto é, olhar o mundo com amor Mesmo nos seus desvios Não simplesmente condená-lo Mas presente, como diz o Papa Francisco Como uma igreja hospital de campanha em todas as circunstâncias Por isso ele mesmo diz Eu prefiro uma igreja acidentada Até enlameada Do que uma igreja bonita, distante Uma igreja acidentada, próxima Esse é o nosso desafio E a igreja se fará próxima através de nós todos Por isso precisamos nos deixar interpelar Como agora, convido a você, abrindo o seu coração Pela palavra santa que anunciamos Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Em vosso caminho anunciai o reino dos céus está próximo Curai os doentes, ressuscitai os mortos Purificai os leprosos, expulsai os demônios De graça recebestes, de graça deveis dar Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos Nem sacola para o caminho, nem duas túnicas Nem sandálias, nem bastão Porque o operário tem direito ao seu sustento Em qualquer cidade ou povoado onde entrar Desinformai-vos para saber quem ali seja digno Hospedai-vos com ele até a vossa partida Ao entrar, desnuma casa saudaria Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra Sair daquela casa ou daquela cidade E sacudir a poeira dos vossos pés Em verdade vos digo As cidades de Sodoma e Gomorra Serão tratadas com menos dureza Do que aquela cidade no dia do juízo Amado irmão, amada irmã A interpelação que hoje nos vem Continua do capítulo 10 do Evangelho de Mateus O discurso missionário de Jesus Quando Jesus envia os seus discípulos Envia os discípulos com a recomendação de anunciar O reino dos céus está próximo O anúncio do reino É a razão pela qual nós somos discípulos e discípulas Porque somos cidadãos do reino No caminho da história Na nossa vida e no nosso tempo Estamos a caminho do reino Do reino dos céus Anunciar o reino dos céus É dar a nossa história um novo rumo Chamando-a a compreender-se Não em si mesma e não para si mesma Para não perder o rumo E o sentido do valor Que devolve a inteireza da dignidade humana É o anúncio do reino que conta Somos a igreja Não para sermos um clube de amigos Não para sermos simplesmente Oportunidade de um passatempo Somos a igreja para anunciar o reino Porque é o reino que dá o horizonte à vida Porque é ele a fonte de todo sentido E ao realizarmos o que o Senhor nos manda Dando-nos o seu poder Na medida em que dele estamos próximos E dele nos fazemos íntimos Como discípulos e discípulas É que podemos realizar o que ele nos recomenda Que nos desafia profundamente Curai os doentes Ressuscitai os mortos Purificai os leprosos Expulsai os demônios Ao dizer assim O Senhor nos desafia profundamente Um desafio grande e existencial Porque pela nossa força Não podemos Podemos muito com a força da nossa inteligência Mas não podemos nesta medida tão grandiosa Esta medida grandiosa O discípulo só consegue Na força da gratuidade Da gratuidade generosa Da generosidade que só experimenta Quem é íntimo dele, Cristo Por isso que ao dizer De graça recebestes De graça deveis dar Chama-nos portanto A ter dentro de nós Uma lógica diferente daquela Que a nossa razão Que a nossa razão Tão importante e iluminadora Preside em nós E nos nossos processos Essa generosidade É uma experiência De um modo de ser Que nos converte Nos muda Nos convence Não das coisas materiais Não das aparências Não das fantasias Mas nos convence Exatamente do amor Por isso ele diz Não leveis ouro Nem prata Nem dinheiro Nos nossos cintos Nem sacola para o caminho Nem duas túnicas Nem sandálias Nem bastão O operário tem direito Ao seu salário Ao dizer para não levar Nada disso O senhor mostra Há um essencial Que precisa ser conquistado Na verdade ele não Nos está destinando A passar necessidades Ele está nos advertindo E nos empurrando Na direção de encontrar O essencial da vida Que é o alicerce Que sustenta o nosso caminho E só assim Nós poderemos entrando Em cidades e povoados Como ele nos manda Informar Quem é digno Hospedar-se ali Até a nossa partida Entrar de casa em casa Saudando Dando a paz Para que a paz Entre e chegue E chegando Dê a força Do amor de Deus E o senhor diz Se alguém não vos receber Nem escutar Vossa palavra Sair daquela casa Daquela cidade Sacudir A poeira Dos vossos pés Sodoma e Gomorra Serão tratadas Com menos dureza Do que quem não receber O anúncio da paz O anúncio do reino Santo Ambrósio Comentando o Salmo 118 Diz Lembrando A importância De a gente acolher O anúncio do reino Eu e o pai Viremos E faremos E faremos nele Nossa morada Nele O coração humano Nela a cidade Nela a casa E aí faz uma recomendação A nós A nossa casa E a nossa cidade Franqueia então A tua porta Ao que vem Abre tua alma Larga o íntimo De tua mente Para veres as riquezas Da simplicidade Os tesouros da paz A doçura da graça Abramo-nos A ele Cristo Peçamos essa graça Lembrai-vos Ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer Que alguém daqueles Que tendo recorrido A vossa proteção Implorado A vossa assistência E reclamado O vosso socorro Tenha sido por vós Desamparado Animado Com igual confiança Vós recorro Ó virgem Das virgens E gemendo Sob o peso Dos meus pecados Me prostro A vossos pés Não desprezeis As minhas súplicas Ó mãe Do verbo encarnado Mas dignai-vos De as ouvir propícia E de me alcançar O que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na serra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão Amado irmão Amada irmã Com alegria Da irmida Da padroeira do Estado De Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa De clemência e bondade Nos acompanha E nos abençoa Do alto da serra A magnífica arquitetura divina A benção de Deus Amor misericordioso Pai Pai Filho E Espírito Santo Desça sobre sua família Desça sobre sua família Ilumine a sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário De nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco Para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na serra Tu és esplendor Oh Amém Amém Amém